Agora vamos ver se o investimento de educação desse moleque está fazendo valer a pena. Vem cá, bebê. Vem. Henrique. Olha ali. Você tem três opções. Bubassauro, Charmander e Squirtle. Qual que você escolhe? Henrique. Henrique. Aqui. Qual desses três que você escolhe? Qual dos três? Vem aqui. Qual dos três que você escolhe? Bubassauro, Squirtle ou Charmander? Bebê. Aqui, cara. Aqui, meu. Henrique. Henrique. Vamos lá. Qual dos Pokémon você escolhe, cara? Escolhe. Vai. Qual dos três? Vai lá. Qual dos três? Charmander ou Squirtle? O Charmander! Ah, é tipo fogo. É tipo fogo. Aí sim, hein, garoto. Aí sim, hein. Agora, pegue abraço, Pokémon. Tá, tipo água. Ok. Beleza. Não é? Ah, deu chute agora. Tá confuso. Ok. Vamos lá. É o Squirtle? É o Squirtle? Tá em dúvida, né, cara? É o Squirtle? Não. Na verdade, a gente quer estar do Squirtle. Tá. O mundo não é assim. 100% ok, né? Mas assim, a gente vai tentando, né? Bom. Pelo menos já tá ingressando no mundo do Pokémon. Já é um começo, né? É o Charmander? É o Charmander? É o Charmander?